Olha minha rapaziada, é pra se louvar, tá? É pra se louvar, é pra agradecer aos céus, porque depois de muito tempo a gente volta a trazer uma notícia positiva aqui nesse canal, né? Porque informação da Monique Vilela, sempre dando os créditos, acho muito importante ressaltar, grande informação, trabalho muito bem feito da Monique. Mas ela já tinha trazido a informação que o Atlético buscava um CEO geral pro clube, hoje o CEO do Atlético é o Alexandre Matos, mas fica muito dividido entre parte de negócios e a parte esportiva. E que o Atlético buscava alguém pra preencher esse cargo em relação a algo mais voltado à área dos negócios, à gestão, a comandar realmente o clube atlético paranaense. E hoje surge esse nome, de quem seria esse CEO desejado pela atual diretoria do Atlético, que a gente sabe que ainda vai passar por uma eleição, né? A gente sabe que o Petralha é amplo e claro favorito pra que possa assumir esse cargo de presidente do Atlético em mais um mandato, acho natural, por todo o trabalho que o Petralha faz, mesmo com todos os erros. Mas surge o nome, e é um nome de peso, do Alex Leitão, ex-CEO do Orlando City, um cara muito desejado pelo mercado. Eu vim trazer aqui o LinkedIn do Alex Leitão, porque como a gente tá olhando um cargo muito mais profissional do que técnico em relação a futebol, eu quero mostrar algumas referências que eu acho interessante pra gente falar aqui, conseguir apurar algumas situações relevantes em relação a outros trabalhos que ele fez, algumas referências que eu consegui de pessoas do mercado sobre o Alex Leitão. Então, mas, assim, foram sete anos no Orlando City, trabalhou muito na gestão do Flávio Augusto, né? Um empresário brasileiro muito famoso que chegou a ser dono do Orlando City, também, se eu não me engano, era o dono de uma escola de inglês bem famosa no Brasil todo, e ajudou muito nessa estruturação do Orlando City, como hoje uma das camisas mais fortes, tecnicamente, em questão de marca no futebol dos Estados Unidos. Na própria questão turística de Orlando, o Orlando City virou uma parada obrigatória, o estádio do Orlando City virou uma parada obrigatória. Então, tem essa questão do business muito apurada, e já tem a primeira grande carta aqui, né? Harvard Business School. Estudou num lugar pica, né? Então, de negócio, acho que a gente tá falando de uma referência. Aí tem aqui alguns destaques dele, palestra sobre Orlando City e MLS no MIT Brazil Conference de 2017. Tem algumas publicações falando sobre NBA, esportes americanos. Indico a entrarem no LinkedIn dele pra dar uma olhada sobre. Aí aqui a gente tem a experiência dele. Começou Nambev como gestor de marketing, né? Aí depois de algum tempo foi se tornar presidente da Octagon Brasil, uma das grandes empresas de marketing do mundo. Então, é um cara muito bem relacionado. E também teve sua passagem pelo Orlando City, uma passagem mais voltada ao futebol. Formação acadêmica, Harvard Business School, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recomendado por alguns colegas aqui. É um profissional que há pouco tempo foi procurado por alguns dos grandes clubes do futebol do Brasil. Foi procurado pela gestão do John Textor no Botafogo, que queria também um cara mais voltado pra gestão. E a gente sabe que além do time principal, a SAF do Botafogo, ela tá investindo em profissionais conceituados no mercado. Então, acho que querendo ou não, a gente tá falando de... Puta, se o Botafogo olhou pra esse profissional hoje, é sinal que esse profissional tem qualidade pra assumir um cargo de tamanha relevância no clube atlético paranaense. Acho que é importante a gente ressaltar que outras instituições de prestígio também buscaram o Alex Leitão. O Grêmio, na época de eleição, falou sobre o Alex Leitão. A Libra, que também tá num processo importante pra você ter grandes profissionais por perto, também desejou contar com o Alex Leitão. Importante falar que a Libra e o Atlético hoje estão, de alguma maneira, em lados opostos, mas numa luta pra se formar uma liga. Então, o Alex Leitão pode ser muito importante nessa ajuda ao Petralha na formação da Liga do Futebol Brasileiro. Porque a gente sabe que o Atlético é um dos principais interessados na formação dessa liga como um todo. E falar algumas referências que eu fui buscar de algumas pessoas que trabalham na MLS, que conhecem o trabalho do Leitão. E falaram, cara, assim, totalmente inserido no mercado, bons contatos, bom networking, pras mais diversas áreas, tanto as áreas de negócio quanto as áreas esportivas. Um cara que é muito mais de gestão, mas entende maravilhosamente bem de bola, por onde passa é muito bem conceituado. Então, assim, se o Atlético, ele dá um passo positivo nessa nova gestão do clube, é trazendo o Alex Leitão, nesse novo mandato do Mário Celso Petralha. Porque você pode começar até um novo desenho do futebol do Atlético. O Alex Leitão como esse CEO geral, e você pode ter o Alexandre Matos aí sim como um diretor de futebol. Eu não sei nem se o Matos é o nome ideal pra ser o diretor de futebol do clube, visando uma área mais técnica. Acho que a gente ainda precisa de um diretor técnico de futebol. Mas se você tiver o Matos mais focado no clube, eu acho que é um respaldo fundamental. Porque eu vejo o Alexandre Matos tomando muita porrada injusta no Atlético, mano. Muita porrada injusta em questão de montagem de elenco, em algumas decisões que nem passaram por ele. Até por ele tá muito dividido, sabe? Então, eu acho que também mostra que o Atlético, ele tá preocupado com o próximo passo. Trazer o Alex Leitão, eu acho que também tem muito a ver com o SAF. Um cara de mercado, um cara de bom networking. É natural que o mercado, ele olhe o Atlético, tendo Alexandre Matos, tendo Alex Leitão, tendo Mário Celso Petralha, de maneira diferente, com mais credibilidade, com mais moral. E óbvio, com o conhecimento de mercado que esse cara tem, com o conhecimento de business que esse cara tem, é natural que ele possa vir trazer um grande investidor em algum momento, possa vir trazer um aporte financeiro que o Atlético hoje, ele deixa muito claro que ele precisa. Não é minha área, não sou um expert em investimentos, mas o que eu posso te dizer é isso. Um cara desejado pelo mercado, muito bem conceituado, ótimas referências, entende da questão negócios, mas entende da questão futebol. Acho que distribuiria melhor o organograma da diretoria do Atlético. Só posso elogiar. Mas óbvio, como a Munique reforçou, reforçando que é uma informação da Munique Villela, a intenção é o Petralha ganhar a eleição, para aí sim podemos chamar do primeiro grande reforço desse novo mandato de Mário Celso Petralha a ser sacramentado como o senhor geral do clube. Gosto muito da notícia, acho que o Atlético tem que buscar profissionais de qualidade em todas as áreas e se facilitar a vida do Atlético de alguma forma, que venha nos ajudar. Que venha nos ajudar. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nós outros!